O dinheiro mais barato que tem é cliente. Então eu investiria bastante em máquinas de vendas. Brindes pra gente poder fazer ação com as startups. Tá levinho. É, no dia 13. Fala pessoal, tudo bem? Sou Renata Zanutto, Head de Startups do Cubo Itaú, que é o mais relevante hub de empreendedorismo tecnológico da América Latina. E hoje eu tô aqui pra compartilhar com vocês o primeiro episódio do Cubo Hub. Ele é o momento que eu vou compartilhar minha rotina aqui com vocês. Falar sobre os encontros com startups, casos de sucesso e novidades sobre esse mundo de inovação, empreendedorismo tecnológico. E claro, também trazer muitas dicas pra quem tá empreendendo. Hoje eu quero falar com vocês sobre a importância que tem a máquina de vendas dentro da sua empresa. E eu quero compartilhar com vocês aqui algumas dicas básicas pra quem tá começando a empreender, começando essa jornada e que vai começar a construir a máquina de vendas. Primeira dica, você conhecer muito bem o seu cliente. Qual que é o perfil de cliente ideal? O tal do ICP que muitas vezes você já ouviu falar. Quem que é a sua persona? Ou quais são as suas personas? Então, primeira dica é quem consome o seu produto. Isso é fundamental. Segunda dica, mapear a jornada de compra e de consumo do seu cliente. Ou seja, depois de você entender quem é o seu cliente ideal, quem é a sua persona em detalhes, você vai fazer todo esse mapeamento de como que funciona essa jornada de compra, como que o cliente compra, quais são os canais de compra, o que que ele busca, como que funciona toda essa jornada de consumo do seu cliente e da sua persona ideal. Resumindo, segunda dica, mapear a jornada de compra e consumo do seu cliente. Terceira dica, uma vez que você entendeu muito bem qual que é a jornada de consumo do cliente, a jornada de compra, o que você precisa entender agora é como criar uma estrutura que sustente toda essa jornada. Ou seja, quais os processos que você precisa implementar, o que que você precisa fazer para que você tenha efetividade dessa estrutura de vendas que você está criando, dessa jornada com o cliente. E eu vou dividir essa etapa em três principais pilares. O primeiro deles são os indicadores. Quais são as métricas que você vai colocar para medir a eficiência do seu processo de vendas. Depois, tecnologia. Que tipo de tecnologia que você precisa para automatizar os processos, para que esses processos sejam ágeis. E não só para automatizar o processo, mas também ter tecnologia para te trazer dados. E dados são extremamente importantes para que você tome as decisões. E por fim, comunicação. Quais as comunicações que precisam ser feitas em todos os touch points dessa jornada. E comunicação aqui, pessoal, ela é super importante para que todo mundo esteja alinhado dentro dos momentos da jornada, para que esse processo, ele seja um processo realmente ágil e eficaz. Quarta e última dica. Time. E time, pessoal, é a chave de todo esse processo. Depois de você entender muito bem quem é o seu cliente ideal, mapear essa jornada de consumo e de compra. E entender qual estrutura que você precisa para isso. Você vai saber muito bem quem é o time que você precisa contratar. Ou seja, quais são os skills necessários das pessoas. Qual é o perfil de pessoa que você precisa no time para que toda essa engrenagem, ela funcione. E com isso, você vai conseguir operacionalizar a sua máquina de vendas. E agora, pessoal, eu vou puxar um papo que eu tive recentemente aqui no Cubo com o Daniel Lins, que é co-founder da Cargo Snap. Uma startup de logística da nossa comunidade. A startup que foi selecionada para estar aqui, que já recebeu investimento do Porto de Rotterdam, que também está finalizando uma rodada Late Seed com VCs não só aqui do Brasil, mas da Europa e de outros lugares do mundo. Olha só os conselhos que ele traz para a gente. E vale a pena conferir, porque ele é a pessoa que lidera toda essa área comercial e de vendas da Cargo Snap. Eu vejo muitos colegas pecando nesse ponto e eu sempre falo, confesso o processo de venda. E muitas vezes são processos que precisam de investimento. E aí, investimento é financeiro, sim, mas é de muita energia. É de muita energia, porque precisa fazer isso virar uma máquina. E fazer isso virar uma máquina é um esforço grande. Como escalar essa máquina de vendas, né? Como escalar, como escalar. Se você começa certo, ou num caminho certo, isso se torna mais fácil. A gente teve várias mudanças ao longo da nossa trajetória, que talvez a gente pudesse estar numa posição melhor hoje. Acho que a gente perdeu pelo menos uns 12 meses aí batendo cabeça na forma como a gente vende. Daniel, de forma resumida aqui, até para a gente poder dar esse conselho para os empreendedores que estão assistindo, o founder que está no começo dessa jornada, você diria que os principais pontos para eles também prestarem bastante atenção, ficarem bem atentos, é principalmente CRM, máquina de vendas e também produto? Qual que é o conselho hoje que você dá para os founders? O melhor, o dinheiro mais barato que tem é cliente. Então, eu investiria bastante em máquinas de vendas. Eu traria essa máquina de vendas bem alinhada para trazer novos clientes e retê-los. Porque também é importante, eu sou um SaaS, então adianta eu vender se eu não mantê-los na base. Então, essa máquina de vendas de criação de valor, de geração de valor e de retenção, eu, sem dúvida, é o ponto mais importante para mim. Nessa mesma conversa que eu tive com o Daniel, ele trouxe para mim que a Cargo Snap tinha acabado de contratar uma empresa de growth que estava passando por uma reformulação no seu processo, no seu jeito de vender. E para isso é necessário muita energia, muito foco no cliente, muita análise de feedbacks, muita tecnologia, análise de dados e cada vez mais automatização de todos esses processos para uma jornada cada vez mais ágil. E todas aquelas dicas que eu trouxe para vocês fazem ainda mais sentido. E uma coisa que eu aprendi com as startups aqui no Cuba é que essa troca entre as pessoas, entre os founders, entre vocês, ela é fundamental também para essas constantes transformações de jornada, para todos os momentos e fase das startups. Então, caso ainda não tenha feito, faça a inscrição aqui no canal, clica no sininho, curta o vídeo, compartilha para chegar no máximo número de pessoas, para que todo mundo consiga trocar experiências e gerar ainda mais valor para o negócio de todos. Espero que vocês tenham gostado e espero você no próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri